E aí pessoal, aqui que tá falando é o Coelho, estamos aqui para mais um vídeo, galera, de Pokémon Let's Go Eevee Pikachu, um passo mais específico Eevee. Mas galera, dessa vez estamos aqui com um vídeo, e como vocês podem ver, no último vídeo que eu fiz de Minecraft, o vídeo ficou sem áudio, galera, me desculpem, porque o microfone, não, o fone que eu uso ficou na posição errada, ficou muito ruim, e não deu, galera, mas dessa vez tá pegando, e vamos lá, galera, eu parei no último vídeo que eu ia usar o corte, né, pra enfrentar o líder de ginásio, então sem mais enrolação, vamos lá, líder de ginásio tipo raio. Ah, ainda não enfrentei esses caras, pronto pessoal, terminei de enfrentar aqui todos, e galera, esse aqui é muito diferente, esse aqui é muito diferente do Pokémon FireRed, porque no FireRed a gente tinha que mexer nesses lixos aqui pra tentar abrir esse portão pra conseguir falar com ele, mas esse aqui não tem nada disso, galera, esse aqui é só passar e enfrentar ele aqui, ó, um Electro Bus, já tô vendo que ele vai ter um Electro Bus, galera. E galera, eu acho que nessa batalha meu Charminha vai acabar evoluindo, e vamos nessa enrolação, então bora lá, vamos lutar contra o líder de ginásio tipo elétrico, Voltorb, ele começou. Hum, galera, eu acho que eu vou usar Fúria do Dragão pra ver o que acontece, hein, Fúria do Dragão foi um pouquinho boa, opa aí, vamos lá. Eu acho que eu vou trocar, galera, que eu quero muito, minha Umbra quando tô precisando evoluir muito, vou trocar, eu vou ver se tem alguma coisa aqui. Hum, não tenho nada pra recuperar a vida, restaura tudo, acho que esse aqui é restaura tudo, galera. Aqui é pedra, não, não é esse aqui que eu quero, poxa, vai, volta pra lá, aqui é Super Potion, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, não, Super Potion, vamos usar um Super Potion. Aí, não, aqui, vamos lá, Mordisco, Mordisco, isso, foi muito efetivo, Mordisco de novo, vai, Mordisco de novo. Deixei o Pikachu paralisado, galera, isso, bom, Mordisco, conseguimos, nosso Charminha foi pro level 29, nosso Gairos também, nossa, muito bom, nosso Gobat level 32. Ah, e o Meow, que eu botei o Cut nele, galera, ah, eu não ligo muito pro Meow, não, vamos cá, vamos trocar pelo Charmeleon, que agora ele tá com a vida toda. Opa, não sei se foi muito bom isso, vamos testar... Ah, esse foi bom, galera, mas agora a gente vai ter que trocar o Pokémon de novo, vamos trocar pra Gairos. Vamos lá, galera, desresiste um pouquinho aí, vou ter que recuperar aqui o meu Charmeleon, que eu tenho que evoluir ele. Resiste aí um pouquinho, meu irmão, vamos cá, Charmeleon, eita, meu garoto, foi de primeiro, tô com medo de perder o meu Charmeleon, galera, agora vem cá, Mordisco. Deixei ele fraco, pelo menos, mesmo que a gente perca. Isso, agora a gente ainda tem um Gobat, caso a gente perca, viu, galera, a gente ainda tem um Gobat. Vem agora, isso aqui que foi bom, né? Esse, a gente deixou ele com... Pegando fogo, isso, boa, galera, boa. Level 18, Meow, não tem importância. Vamos agora, vamos, a gente consegue. Isso. Não, vai sobrar pro meu Gobat agora, velho. Meu Gobat vai ganhar todo, pelo amor de Deus, o Gobat vence. Isso, nossa, galera, ganhamos, foi muito bom, galera, foi muito bem. TM 43, a gente ganhou. O TM 43, galera. E já vou ver qual é, eu nem vi qual era o nome do TM. É, vamos cá, vamos ver aqui, 43, 43. É... Poxa, não tô... Peraí, calma, é... Puyah Nociva. Bora ver, galera. Não, bora curar antes todos os Pokémons. Corrar todos os Pokémons. Curando aqui. Pronto, agora vou aqui em Bag. Vamos em aqui em Bag. Tudo time. Agora vamos ensinar para alguém. É o 43, né? É que tem outro aqui, 43. Vamos lá, quem pode... Ó, o Umbra já sabe. Vamos depois esse ataque aqui. Pra ver se é bom. Um tremendo golpe... Envoel... Envoelto... Enveneno. Pode envenenar o oponente. Nossa, esse ataque é bom, hein? Morredisco é bom, não vou tirar. Confuser também é muito bom. Então... Ataqueá-la. 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 Chupa-vidas. Chupa-vidas também é bom. Acho que vou trocar por Ataqueá-la, galera. Eu gosto muito de Morredisco. E ele também gosta da mesma coisa. Então vamos lá. Morredisco é muito forte. Fechou, galera. Agora nós vamos para a próxima cidade. Isso mesmo. Nós vamos para a próxima cidade. Mas antes, deixa eu ver aqui. A gente venceu ele. Agora, pessoal. A gente tem que vir para cá. Onde ficam aqueles... Declates e Doug Trill. A gente tem que entrar aqui. Vamos lá. Para a gente conseguir o HM Flash. Se não me engano, a gente tem que capturar... Dez tipos de pokémons. Alguma coisa assim. Porque... No Fire Head, no Let's Go e Pikachu. Tanto no nenhum quanto no outro. Você precisa capturar o pokémon. Não basta só você ver o pokémon. Você tem que capturar ele também. Porque... É... Aí só assim ele vai ficar registrado no Pokédex. Quantos pokémons você já capturou. Ou você já viu. Sei lá. Entendeu, galera? Então, por isso que... Eu nem sei quantos pokémons eu tenho na minha. Eu tenho que ver depois. Deixa eu falar com... Ah, tá. O Alola... O Alola Ratata está aqui, galera. É... Alola Farms. Eu acho que assim se fala. Peraí aqui. Aqui, galera. A gente vai vir para cá. Não, para cá não. Outro lado. Mas calma aí que eu já vou. Só vou curar uns pokémons aqui. E... Vou ver quantos eu tenho. Eu me lembrei que eu ia ver quantos eu tenho. Não é para cá, galera. Não venho ainda. Calma. Vou ver pokémons. É... Oh! 1, 2, 3... 4, 5, 6... 7, galera. E tem mais os da minha equipe. 8, 9, 10, 11. Beleza. Agora a gente volta para aquele lugar onde a gente veio. E para cá mesmo. Opa. Aí. Ah, é. Galera. Eu acho que não conta. Só conta os pokémons de canto. Vou ter que capturar alguns aqui, hein. E vou ter que capturar alguns pokémons de canto. Opa. Foi de primeira. Vou capturar agora um... Um Endurão. É, galera. Só conta os pokémons de canto. Vou ter que capturar outro, eu acho, também. Opa. Vamos fazer um save aqui. Já estava esquecendo. Ah. Nem precisou, galera. Nem precisou. Beleza. Bora agora capturar um ratatai. Pronto, galera. Chega. Senão a gente vai gastar essas pokébolas todas. Eu não sei quantos eu preciso ou eu tenho. Chega. Vamos cá no ratatai. Eita, era para a gente ter feito o save, hein. Tem como voltar. Não, a gente está bem na hora que... Não, não tem não. Espera aí. Vamos cá. Ah, que ratatai chato, velho. Vou fazer o save agora. Vou fazer o save agora. Ratatai chato da peste. Ai, gostei. Estou dando minhas pokébolas nele, velho. O chatatai chato. Ai, meu pede evoluiu. Subi de level, quer dizer. Opa. Vamos vir aqui. Acho que é para cá, galera. Para cá, para baixo. Que vocês têm que vir. Desce, desce. Aqui, galera. É aqui, ó. 10 tipos de pokémon. E as 16 tipos aqui. Ah, já está com 16 tipos. Nossa. Muito mais do que eu gostava. Aí, ele me deu agora o HM Flash, galera. Bora ver se algum pessoal da minha equipe aqui aprende. Aqui, HM Flash. HM 5. Opa. O Umbre é o E. Só que acho que não vai ter como a gente desaprender dele depois. Então, vamos procurar depois outro. Outro pokémon para a gente ensinar. Agora, bora voltar aqui. Pronto, galera. A gente vai ter que voltar aqui. Vamos voltar, volta, volta, volta. Volta. Passa por aqui, galera. E eu também descobri que o cut. Tem como a gente retirar o cut dos pokémons. É que eu jogo dois pokémons, galera. O Verde Musgo. Quem não sabe, vai no meu canal assistir. Que também está muito legal essa série. Tem verde. No Verde Musgo, você acha que não tem como atirar. Mas esse aqui tem, galera. Aí me confundo. Olha os pokémons que bonitinhos, galera. O Magikarp ali. Aí me confundo, galera. Desculpa, mas tem como atirar. Então, não preciso desse Miao na minha equipe. É só ensinar para qualquer pokémon que possa aprender. E depois... E depois... Eu depois tiro e boto um ataque decente no meu pokémon, né, galera. Vamos ver aqui. É... Tirar o... Pedido do meu... Da minha equipe aqui. E... Vamos buscar no Miao. Não preciso botar... Não preciso, eu posso botar o Cutting em outro pokémon da minha equipe. E... É... Mas eu acho que não é necessário. Nós podemos deixar o Miao por enquanto, né, galera? Podemos deixar o Miao. Então, venha cá, Miao. Venha cá. Isso. Então, mas sim. Mais enrolação, galera. Depois eu ensino... Vejo para quem eu vou ensinar o Flash. Se não me engano, tem... A gente tem que voltar por aqui, né? É... O... Como é mesmo? A gente tem que voltar por aqui pelo... Pela Via Subterrânea. É... Esqueço o nome, galera. A gente tem que voltar pela Via Subterrânea. E depois a gente vai encontrar esse lugar aqui, ó. Vai voltar pelaquela cidade lá onde a gente enfrentou a Misty. A gente vai voltar para essa cidade aqui onde a gente enfrentou a Misty. Só que dessa vez vocês vão virar para cá, ó. Nesse ladinho aqui. Aí se eu usar alguém me cortar... Beleza. Aí agora a gente vai começar a enfrentar as pessoas. Vamos enfrentar todo mundo para não deixar ninguém sobrando, né, galera? Ninguém sobrando. Opa, cara chato. Hum... Põe ele de fogo. Põe ele de fogo, galera. E galera, eu... Como eu disse, eu vou evoluir meu Charmeleon neste episódio. Neste episódio, galera. Eu vou evoluir meu Charmeleon. Vamos lá. Põe ele de fogo de novo. Hum... Golon. Um Glow. Glow. Sei lá como é. Ah, não. Ele deixou com Poison, véi. Que Glow. Glow chato. Deixou meu Charmeleon com Poison. Não... Eu vou ter que curar ele. Eu vou... Na... No centro Pokémon dessa cidade. Porque... Não vou deixar meu Charmeleon. Não pode ser que eu queira evoluir ele, véi. Vou ver se tem Antídoto aqui. Tem Antídoto aqui. Antídoto. Ataquex, não. Eu quero um Antídoto, véi. Despertar, não. Super Repel. Repelente. Nossa, tá cheio de Repelente. Repelente aqui não me falta. Hum, galera. Acho que eu não tenho, viu. É, acho que eu não tenho. Vou ter que voltar aqui no centro Pokémon. Pra curar ele, galera. Ai, meu Deus. Vem logo. Vamos rápido aqui. Vamos rápido. Aqui. Vamos cá. Vamos, 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 vamos. Vamos voltar agora. Opa. Entrei na casinha do tio aqui. Entrei na casinha do tio. Tô... Ainda tá aqui tudo destruído nessa casa. Meu Deus. Vamos cá. Cortar. Isso. Agora já enfrentamos ela. Agora vamos... Galera, aí percebeu uma coisa diferente. Opa, ganhei um T-M40 aqui. Bora ver qual é esse T-M40. Se não me engano, tem no Fire Head esse T-M. Golpe aéreo. Golpe aéreo. Ó, o Charmeleon pode. Bora ver quais são os ataques do Charmeleon, galera. E os ataques do Charmeleon são muito bons. Fúria do Dragão também é muito bom, não. Acho que eu vou ensinar... Vou deixar pra ensinar... Eita, posta. Fiz bosta. Pronto, volta aí. Vou deixar pra ensinar pro Gulbat, galera. Que acho que o Gulbat tem mais a aprender. Olha, tem o Chupa-Vidas. Golpe aéreo. Mordisco. Rail Confuser. Mordisco é muito forte. Eu nem testei esse ataque, né, galera? Eu nem testei. Mas ele deixa com veneno... É, não, não. Deixa eu não vencer na Golpe aéreo pra ninguém, não, por enquanto. Não vencer na Golpe aéreo pra ninguém, não. Vamos botar com esse cara aqui. Vamos lá, Charmeleon. Panha de Fogo. Opa, vamos testar esse aqui. Aí, foi muito efetivo. Vamos lá, galera. Não sei se no level 30 que ele evolui. Não sei. Eita, não foi efetivo. Fede Dragon. Foi muito efetivo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Será que agora que nós... Ah, meu Deus, nem vi. Só faltou um trisquinho pra ele subir de level. Só faltou um trisquinho, galera. Só um trisquinho. Cadê? Não tem nada pra cá. Nada pra cá. Nada pra cá. Opa, tem um carinha aqui. A gente enfrentar. Ah, galera. Eu esqueci de falar o que eu tava falando. Aqui tem muita chuva, né, galera. Tá chovendo no FireRed. A gente não vê isso, né. Quando tá chovendo muito. Opa. Normal Speed. Ainda tem mais carinha pra enfrentar. Tem mais pokémons, carinha. Não, pokémons. Olha, meu Eevee. Meu Umbra, eu quero dizer. Eu uso Bat. Meu Umbra eu levo 34. Meu Zubat eu levo 33. Tá muito bom pra... Tá muito bom pra conta. Acrobata. Nossa, Acrobata é muito bom, galera. Agora sim. Não, mas esse aqui deixa com veneno, né. Esse é o bom. E esse aqui é melhor que o Acrobata. Eu tô achando que é melhor eu tirar a Mordisco. O Chupa Vidas. Eu vou tirar o Chupa Vidas, viu, galera. Não me julguem. Eu não gosto muito desse ataque. Vou tirar o Chupa Vidas. Vamos lá. Vamos lá. Faded Dragon. Faded Dragon de novo. Isso aí, galera. É assim que nós faz. Normal Speed. Bora lá. Bora ver se ele vai evoluir agora. Ou se é no 31. Eu não sei. Acho que é no 31, viu, galera. Que ele evolui. Anti-Queimar. Ah, galera. É um negócio de Anti-Queimar. Que... Caso o nosso Pokémon estiver pegando fogo, né. Opa. Mais o cara aqui. Vamos lá. Vamos ao level 31, galera. Opa. Esqueci que esse Pokémon é tipo fogo também. Calma. Vamos ver. Fire Dragon. Fire Dragon é muito bom, galera. Isso aí é pra todos os Pokémon. Isso aqui também é bom. Esse ataque dele. Esqueço de usar às vezes. Às vezes me dá um branco. Olha. É um Charmander. O meu já vai pra Charmillion. Charizard. Quer dizer, já é Charmillion. Vai pra Charizard. Ou Charmander é chato, viu. Vai. Isso. Meu Meow tá... Não. Peraí, peraí. Peraí. Calma, calma. Ele queria prender um ataque. Ah, tá. É um Meow. Ah, foi esse, velho. Eu não ligo pro Meow. Acho que era o meu Charmillion, velho. Eu não acredito. Olha o bosta que eu fiz, galera. Eu quero sair logo clicando tudo rápido. Tá vendo? Olha o bosta que eu fiz. Ó, aqui já tem um Hatchgate e um Spearow. Ele não tá deixando passar. Não tá deixando voltar. Deixa eu voltar, Spearow. Aí. Isso. Vamos enfrentar ele. Ah, ele tem um Bad Drill, galera. Bad Drill. Nossa, um Bad Drill mega evoluído. Que massa, galera. Vocês viram esse Bad Drill? Nossa, ele foi muito rápido, velho. O Charmillion também é muito OP. Bad Drill. Venci o Bad Drill rapidinho, galera. Vamos lá. Level 31. Eu quero o level 31 logo. Vamos ver. Nossa, aqui tem... Eu esqueci o nome desse cara aqui. É o Feral. É? Feral. Alguma coisa assim que se pronuncia? É... Opa. Tem um Monkey ali em cima também. Oi. Vamos derrotar esse Ratatá de bosta. Que eu não... Que eu tô com uma raiva agora. Que eu quero que o meu Charmillion vá logo pro level 31. Ó, meu Garidos já foi pro level 30. Ele quer prender um ataque. Deve ser bom esse ataque, hein. 90. Aquacola. Nossa, esse ataque é muito bom. Deixa eu ver. Esse ataque dele é bom. O Escaldar também é muito bom. Mas esse não é tão bom assim. Mordisco, vou trocar por esse, galera. Fechou. Nosso Garidos tá muito forte. Tá ficando muito forte, galera. Nosso Garidos. Vamos trocar pelo... É, Gobat não. Quem é que eu quero evoluir? Ah, Garidos. Mas eu quero evoluir Garidos. Vamos lá. Vamos lá, Garidos. Nossa, tá muito forte. Nosso Garidos aí. Tá muito forte. Pronto, galera. Ai, eu tô com medo de eu perder um Charmillion. Vê que eu quero evoluir pro level 31. Mas bora. Vamos arriscar, vamos. Vamos arriscar. Vamos chegar logo tacando o Fire Dragon. Isso aí. Não deu nada. Fire Dragon de novo. Pronto, fechou. Ah, Charmillion. Vai, Charmillion. Poxa, Charmillion. Você não evoluiu quase nada, véi. Ah, Charmillion. Você me decepcionou agora. Mas vamos voltar para o Centro Pokémon. Ah, com a colega, galera. Esse é até que eu acabei de ensinar pro meu Garidos. Vamos voltar pro Centro Pokémon. Ah, isso só me dá trabalho, véi. Isso só me dá trabalho. Vamos voltar pro Centro Pokémon, véi. Vamos voltar. Calma, calma. Muita calma nessa hora. Muita hora nessa calma. Calma. É por aqui. Vem por aqui por cima. Por aqui. Sai da minha frente. Pokémon, saia da minha frente. Estou numa missão muito rápida agora que eu tenho que fazer uma coisa. Vai, vai. Cura, cura, cura. Agora vai embora. Isso. Muito rápido agora. Nossa, tô pegando jeito já, hein. Tô pegando jeito. Cortar. Aí vem por aqui por baixo. Ótimo. Sobe aqui. Tô sabendo já o caminho todo, galera. Pra isso. Vamos enfrentar esse cara aqui agora. Vamos lá. Agora que nosso Charmeleon evoluiu agora. Fade Dragon. Nossa, não deu nada de dano. Fade Dragon. Isso. Mas acho que mais dois. Acho que mais dois ele ganha, galera. Se ele enfrentar mais esse aqui. Se ele enfrentar esse Venomult, eu acho que... Isso. Só mais um, só mais um, só mais um. Só mais um, só mais um. Vou ver no Nat. Vai, o Venomult. O Venomult. Nossa, o Venomult deu muito dano, velho. Level 31. Será que é agora? Será que é agora? Toque os tambores. Não, não foi aqui. Bosta, velho. Tô ficando com raiva. Desse de Charmeleon. Charmeleon, dá uma ajudinha aí, velho. Dá uma ajudinha. Tô tentando aqui te evoluir. E você fica aí demorando pra evoluir. Bora, me evolui. Nossa, velho. Acho que a fraqueza dele é Pokémon, tipo pedra, né? E aí, galera. Não vai ser agora. Pelo menos eu tentei, né, galera? Pelo menos eu tentei. Vamos trocar pelo Gairadus. O Gairadus é outro Pokémon que eu quero mais subir de level. Já que ele não tem outra evolução, lógico, né? Mas eu posso usar uma pedra da Mega Evolução nele, né, galera? Depois, talvez a gente consiga uma pedra da Mega Evolução. Opa, pra cá não tem nada. É pra cá pra cima mesmo. Mais uma mulher pra lutar. A gente vai ter que usar o nosso Gairadus. Nossa, ela tem um Persian. O Persian, galera. Opa, vamos lá. Golbat, level 34. Vamos cá, vem pra cá. Agora chegamos, galera, na nossa... A gente vai ter que passar por aquela cavernona, né? Ó, tem uns Voltorbis aqui. Os Sparrows. Que Pokémon é esse? Opa, não sei que Pokémon é esse, não. Deixa eu ver que Pokémon é esse. Ah, sim. Ah, ele tava de lado. Ele tava... Entendi agora que Pokémon é esse. Vamos agora curar nosso Pokémon. Ah, que bonitinho. Tem dois. Ah, não. Eles tão lutando ou eles tão... Sei lá, é isso que eles tão fazendo ali. Só que eles tão, tipo, chamando, sei lá. Bonitinho. Ih, galera, pra cá. Como vocês podem ver, a gente vai capturar os Apisos. É, galera, Pokémon lendário. Nossa, olha o Onix. Grandão aqui em cima. É, galera. Esse vídeo vai ter que acabar por aqui. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vamos só enfrentar essa mulher aqui. Pra vocês ficarem felizes. Nossa, o Charmeleon não evoluiu. Não evoluiu de jeito nenhum esse Charmeleon. Nossa, hein, nossa. Até nosso Umbro. Eu fui pro level 35 agora. Até nosso Umbro. Vamos lá, Charmeleon. É, ele não evoluiu, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o vídeo. Se já gostaram, já sabem o que fazer. Deixa um like. Inscrevam-se no canal. Ative o sininho de notificação para não perderem nenhum dos meus vídeos. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E, galera... Esse foi o vídeo. Ai, gosto. Peraí. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau.